Olá, meus amigos! Quero apresentar a vocês, em cinco minutos no máximo, um caso muito interessante que eu atendi no meu consultório. Uma senhora de uma estrutura física razoavelmente forte, compacta, praticamente compacta, com pequenas alterações a nível estrutural, mas também num grau de ansiedade muito elevada, porém uma ansiedade contida. Esta coloração escura no centro da íris mostra que ela tem uma ansiedade interiorizada. E aí nós temos marcas aqui em diversos aspectos, por exemplo, aqui num padrão de ressentimento paterno, padrão de rigidez muito grande, sabe? Aquela pessoa que tem um quadro de muita rigidez, já desde o nascimento, possivelmente um parto difícil, e levou ela a ter que lutar pela sobrevivência, pela vida, desde o ato do nascimento. E aí foi criada num ambiente hostil, um ambiente tóxico, alimentar, nutricional, estilo de vida, e também um ambiente hostil a nível de rigidez. Aqui nós temos marcas de rigidez que, de repente, ela apresenta quadros, e ela confirmou isso, criou-se com medos, medo do escuro, medos de demônios, sabe? Medo de abandono. E aí estas marcas levaram ela a um quadro de sofrimento desde a infância. Observe que a área cerebral é a área mais escura, a área psicológica muito marcada, porém tudo preso, tudo pra dentro. Quando eu falei pra ela do digestório, hipocloridria crônica, deficiência de ácido clorídrico, digestão incompleta, muitos gases, muita fermentação, o intestino muito tóxico, emanando toxinas muito para a região da cabeça, um quadro de dores de cabeça, de comprometimento da energia. Mas, acima de tudo, a queixa principal desta senhora, dores pelo corpo. Aqui nós temos sinais de um fígado gorduroso, mas ela tem um sinal espalhado por toda a íris de um corpo muito ácido. O corpo ácido e um espírito ácido leva ao quadro de dores. Ela tinha sido diagnosticada com fibromialgia. fibromialgia é a doença de um corpo ácido e de uma alma ácida. E por isso dói tudo. Então, ela precisa, na verdade, de uma DO completa a nível físico, intestinal, fígado, a pele fazer suar uma pessoa que não transpira, que segura tudo dentro dela. Precisa tomar água, não toma água. Precisa comer cruz, alimentos cruz, alimentos vivos. Dores é muito comum em pessoas que só comem alimento morto. Alimento cozido. E precisa também de uma drenagem psicológica. Nós não temos culpas das más sementinhas que semearam na vida da gente. Mas nós temos culpa de ficar cultivando essas sementinhas a vida inteira. Ok?